O Brasil é um país fantástico. Tem coisas que é só aqui, igual a velha história da Jabuticaba, mas não só. Você ter uma presidente de forma ilegal no Palácio da Alvorada, não há norma, decreto, lei, dispositivo constitucional que permite isso. Ela ficou lá e esqueceram dela lá, porque o Renan fez uma resolução. Que força de lei ter uma resolução do Senado? Eles esqueceram. Então ela vai ficando lá, o tempo passa, já ninguém lembra, só uns chatos como eu que vão lembrar que ela está de forma... Ela invadiu, ela é uma sem teto e ocupou o Palácio da Alvorada. E ela não tem o que fazer, criminosa, criminosa, quadrilheira, marginal, destruiu o país no maior escândalo de corrupção da história da humanidade. E com a maior cara de pau, fala que o cumprimento da Constituição é golpe. Golpe é ela, que é criminosa, marginal. E eu espero que além de ser o chefe, Lula, tem de ir para a cadeia, que é condição sine qua non para o Estado Democrático de Direito, Lula na cadeia. Depois, acompanhada da senhora Dilma. E ela tem tempo para ir no Congresso Nacional. Ah, não dá. E nós trabalhando, pagando essa senhora, 25 assessores, aviões da FAB, almoço, jantares, uma festa. Ou seja, ela tem de sair de lá. A justiça tem de tirar essa mulher, que ela invadiu o Palácio da Alvorada. E não pode, não há lei. Em 1992, Collor não ficou em nenhum próprio da União, apesar de ter solicitado. Portanto, se vale para Collor, vale para Dilma e vale para qualquer brasileiro.